A estrada não é só a picape mais vendida do Brasil, é o veículo mais comercializado no nosso mercado. Mas mesmo assim, a Fiat não ficou parada, né, Jagulas? Vendo a concorrência crescer no retrovisor. Pois é, apesar de estar com folga, estar com margem, estar ganhando de um placar dilatado, ela viu que era preciso adicionar mais gente em campo ali para dar um gás. E agora, trouxe a versão da estrada com motor turbo. É um carro que chega em duas versões com esse motor. Estrada Ranch e versão Ultra. Essa sim, completamente nova dentro da linha, mas tem outras novidades também. Vamos falar disso, Jagulas? Vamos falar agora, depois da vinheta. A estrada Ultra marca definitivamente a chegada da linha 2024 da picape italiana. Linha que tem novidades desde a base até a versão topo de linha. A grande novidade é o fim do motor 1.4, 8 válvulas, e toda a gama de acesso passa a contar com a unidade 1.3 de 107 cavalos. Depois disso, você tem um escalonamento de preços que vai de R$ 101 mil a R$ 133 mil, que é o caso da versão Ultra, assim como da Ranch Turbo. Como esse carro ganhou aqui a frente totalmente redesenhada, aqui no caso da Ultra, você tem aqui o para-choque com detalhe em preto, você tem esse filete em vermelho, os nichos dos faróis auxiliares aqui redesenhados, seguindo aquele estilo do Pulse, novas rodas de 17 polegadas, por dentro das rodas, novas pastilhas de freio. Justamente para dar conta de estancar ali a velocidade desse motorzinho um pouco mais nervoso. Aqui, o principal detalhe aqui está o turbo, decoração que é padrão ali da picape, novos estribos, rack de teto, tudo estilizado para oferecer um visual um pouco mais arrojado. Aqui atrás da suspensão, a Fiat garante que os amortecedores foram recalibrados ali para melhorar ali a dirigibilidade, afinal de contas, é um carro que acelera mais, tem uma pegada esportiva e estimula o motorista a usá-lo ali com um jeitinho mais agressivo. O visto de trás não difere praticamente em nada das demais versões. A principal característica está aqui no embleminha Ultra, assim como a plaquinha do motor Turbo 200. Esse carro pode vir com uma série de acessórios, como por exemplo, o Fiat Box, que é uma caixa organizadora, inclusive com... permite ali o uso de cadeado. Muito bom ali para o cara que vai viajar com a picape, tem medo de alguém rasgar a lona e roubar os pertences, dá para você guardar tudo ali dentro desse baú, né? Para remover vai dar mais trabalho. Então, é um item para quem usa esse carro, como a própria Fiat fala, no modo play, no modo recreativo e não no modo work. E por falar em play, a estrada é um carro que mudou de setup. Se você tem uma ideia, ela precisou de 16 anos, entre 1998 até 2014, para conseguir chegar em 1 milhão de unidades vendidas. E olha que sempre foi a picape leve líder de mercado. E esse carro, na segunda geração que chegou em 2020, precisou apenas de 3 anos para acumular 360 mil unidades. Ou seja, a estrada deixou de ser um carro meramente de trabalho para ser uma opção familiar. A praticidade da caçamba, assim como a comodidade de um carro de passeio com 4 portas e 5 lugares. Mas, para mostrar lá dentro, eu vou chamar o Boutros, que não está fazendo nada. Ô Boutros, vem aqui. Minha vez, minha vez, chegou. Agora a bola está com ele. Agora eu vou brilhar. A estrada 2024 tem novidades por dentro também. E talvez seus defeitos fiquem evidenciados também aqui no interior. Vamos falar disso? Vamos lá? Vou dar a volta, vou ali pelo lado do motorista, vou contar para vocês aí o que é que ela tem de legal. A grande novidade, que não é nada especial, mas enfim, é o volante que agora é compatível com o restante da linha Fiat. Esse desenho diferente, com a teclinha Sport vindo para cá. Esse volante está aplicado, óbvio, considerando a tecla Sport ou não, mas este desenho de volante está aplicado em toda a linha, desde a versão de entrada. A versão ultra se destaca por oferecer esses bancos com detalhezinho vermelho, o nome da versão bordada e, no mais, nenhuma grande novidade. O ar-condicionado digital já estava presente, temos o carregador por indução, o sistema multimídia e o Connect, um bom sistema multimídia, fácil pareamento. E a crítica fica na questão de equipamentos. A estrada, ela está com o regulamento embaixo do braço, indo além na questão de segurança, apenas oferecendo quatro airbags, enquanto a Montana, por exemplo, já tem a opção de seis. Não há, por exemplo, também um ponto a ser criticado, o controle de cruzeiro, nem o comum, nem o adaptativo, nenhum auxílio aí de condição voltado para a segurança, como alerta de frenagem ou sistema frenagem de emergência. Enfim, este é um ponto que merece ser criticado. A Fiat justifica a ausência desses equipamentos por uma questão de mercado, uma questão de posicionamento de preço. E ela afirma que quem procura este algo a mais, encontra na Toro estas opções. Dito isso tudo, agora vamos para o que interessa, vamos dar uma volta e falar do desempenho do motor 1.0 Turbo. E eu chamo o Jabulas de volta aqui para pegar uma carona comigo. Vamos lá, Jabulas! Podemos? A gente está na versão ultra nova, top de linha, e o comportamento do motor Turbo, e o Jabulas vai concordar ou discordar daqui a pouquinho, deu um outro ânimo para a estrada, frente à concorrência, e ela não podia, de fato, ficar sem esse desempenho a mais, esse torque, que o motor Turbo dá a mais para o carro. E o que me agrada muito, normalmente, a gente ainda tem, muita gente ainda tem aquela lembrança do CVT, aqueles primeiros CVT que a Nissan começou a trazer, que era aquela coisa, ficava aquele barulho de enceradeiro, o carro não saia do lugar. Mas com o motor Turbo, tanto aqui na estrada, quanto na Oroch, o Honda HR-V, funciona muito bem, porque tem essa entrega de torque em baixa. Em alguns casos, comparando com a Montana, por exemplo, você atrapalha, às vezes, com o câmbio, você cai naquela faixa de leg, abaixo de 1.500 rotações, 1.700, e ela dá uma murchada, e a estrada consegue, conseguiu a engenharia da Stellantis, fez esse bom casamento do CVT com o Turbo, então, a todo momento, rapidinho, ela retoma e cai na faixa de pressão do Turbo. Tanto que você pisa, rapidinho, o CVT já trabalha as polias lá, e você já reassume aqui o desempenho. No mais, é a estrada que a gente conhece, né? Não tem nada diferente, a gente também não tem condição aqui de avaliar comportamento dinâmico, porque a gente está num percurso muito reto, muito tranquilo. Ô, Jabulas, então agora, me conta aqui, vem cá, dirige um pouco, me conta se você concorda ou discorda. Eu acho que conseguiu colocar agora de novo em pé de igualdade com a Montana. Me fala a sua opinião. Vou conferir agora, porque até o momento eu estou aqui na função de lastro, né? A gente viu que a picape é fortinha, né? Fortinha, melhorou demais o desempenho. Para quem estava esperando a Turbo desde o lançamento da nova estrada, agora pode ter essa opção muito interessante. Pois é, agora eu estou aqui no posto de comando e ratifico aqui o que o Felipe falou. O comportamento desse motorzinho Turbo aqui deu para a estrada um vigor que ela desconhecia desde os dias de motor 1.8, né? A estradinha 1.8, apesar de ter pegado um pudim de cachaça, ela tinha seu vigor, né? É, eu não gostava daquele motor porque era muito torque, mas não dava uma amarrada em alta. A saudosa para mim era 1.6. 16 válvulas. 16, que também em compensação para o transporte de carga era uma lastro que não tirou um torque embaixo. Mas era aquela estradinha estendida, né, bicho? Pô, aquela de ventre, toda malandrinha. Esse carro mais ou menos é quase que é um sucessor espiritual dela. E a diferença é que você tem aqui agora um carro que atende para quem busca o máximo que a estrada pode oferecer de refinamento, né? Ainda é um carro projetado para carro, né? A gente não pode pensar na estrada num carro sofisticado, mas foi ganhando esses conteúdos, né? Eu acho que o cara que vai comprar esse carro aqui não é o cara que pretende usar a caçamba dele para uma aplicação comercial. Fora, se ele for fazer isso, ele tem que comprar a versão de entrada, né? A mais barata possível, com uma mecânica mais simples, vai esse carro aqui para um cara que gosta desse negócio da picape, curte o visual da picape, mas quer um conteúdo mais refinadinho, mais recheio e um pouquinho mais de performance, a estradinha entrega. E por que essa estrada chegou agora, Boros? Chegou no momento que as pessoas estão querendo um SUV com caçamba, né? São 25 anos de história, né, a estrada. Se você for lançada no fim dos anos 90, 25 anos de estrada. E eu acho que esse aqui é o melhor momento da estrada, né? Ela chegou bem madura agora. Teve o comecinho que era muita carga, tinha uma pegadinha esportiva. Depois teve a fase adventure. E agora ela chega com essa pegada de SUV com caçamba. Então, para mim, agora com o motor turbo, o melhor momento da estrada nesses 25 anos de história dela. Ela chegou num ponto agora, num patamar, ou seja, ela se consolidou para o mercado. Esse projeto dessa segunda geração já se amortizou, já está pago. E chega num ponto que agora a Fiat pode poder beliscar esses pequenos nichos, né? Vai buscar, primeiro foi com a transmissão CVT, a versão Range. Chega agora a Ultra com o motor turbo. Você vai ter a Range turbo também. Ou seja, dá uma qualificada para esse cara que pensa na picape como um automóvel, mas você não quer um carro rudimentar igual você tinha na geração passada da picape, numa Strada Work, por exemplo, né? Que era um carro bastante simples. Justamente que a função dele era levar peso, né? Não era outra coisa. E esse carro te entrega isso. E é um carro, é um projeto que já está pago. É um carro que, desde 2020, quando ela foi lançada, já licenciou mais de 200 mil unidades. Ou seja, é um carro que se consolidou. É o veículo mais vendido no mercado nos dois últimos anos. Então, você vê ali que vende mais que carros de passeio, né? Vende mais que carros de passeio, né? A Fiat tem essa virtude de saber ler o que o mercado quer ou ela sabe impor a vontade dela sobre o mercado muito bem, né? Mas o que acontece com a Strada é o que aconteceu com o Gol, é o que acontece com o Corolla. É um carro que o consumidor confia. O consumidor de picape leve confia na Strada, né? Por causa da suspensão de feixe e mola, que carrega muita carga. Ah, porque é um carro que vende muito. Ah, a mecânica é boa de mexer. A rede de assistência é ampla. Essas são esses fatores ali que consagram o automóvel e a Fiat surfou na onda. Porra, a galera confia na Strada, curte a Strada, então vão dar a Strada de tudo quanto é jeito. E agora chega esse turbinho que você pensa, pô, o motor 1.0, tudo numa picape, não é salgar uma carne podre num carro de carga? Mas nesse carro aqui também tem uma outra funcionalidade, né? Uma outra razão, que é o fato. Que a Fiat tem uma unidade de motores lá em Betim, a Fiat não, Stellantis, que produz 500 mil motores. E ela precisa aplicar esses motores em tudo quanto é produto que ela tem, né? Tá aqui na Strada, tá no Fastback, tá no Pulse. Depois da manhã vai estar no 208, depois no Citroën Aircross novo. Ou seja, né? Você vai ramificando e já tá pago o projeto. Bicho, agora os caras vão colher os louros, né? Perfeito, Jabulas. Curtiu esse vídeo? Deixa seu like. Quer saber mais sobre a Strada? Sobre as concorrentes dela? Montana? Oroque? Quer saber sobre carro de passeio? Picape? Bicicleta? Caminhão? Acesse autopapo.com.br. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu, galera. Cola com a gente. Se você não é inscrito no canal, faça sua inscrição, ativa o sininho, pois você fica sabendo de tudo que a gente tiver publicando ali. Você não perde nada e fica por dentro. Beleza? É isso aí. Valeu!